O presidente Michel Temer chegou a Xangai, na China, para sua primeira viagem internacional por volta das 9 horas da manhã pelo horário local. Michel Temer seguiu direto para o hotel onde aconteceu um seminário com empresários e investidores chineses e brasileiros que discutiu oportunidades de negócios entre os dois países. Antes do encontro, Michel Temer se reuniu em separado com lideranças empresariais nacionais e com o prefeito da cidade de Xangai. Michel Temer também conversou com os jornalistas e falou sobre o que representam os acordos fechados entre Brasil e China durante esse encontro. O presidente e os ministros da Fazenda, da Agricultura e dos Transportes, Portos e Aviação Civil discursaram durante o seminário. Entre os acordos fechados estão projetos de investimentos em um porto e na construção de uma indústria siderúrgica no Maranhão e também a criação de um fundo para financiar projetos para desenvolver a cadeia agrícola no Brasil. Também foi acertada a venda de aviões da Embraer para uma companhia chinesa e a compra de participações de empresas brasileiras por corporações do país asiático. Ao todo, os acordos somam mais de 10 bilhões de reais em investimentos. O ato de hoje é de fundamental importância para revelar a interação, a integração entre o Brasil e a China, de um lado. De outro lado, a confiança do empresariado chinês na economia brasileira. E, em terceiro lugar, o desejo extraordinário de todo empresariado brasileiro de fazer uma aliança muito sólida com a China e com os empresários chineses. Esperamos que todos tenhamos, como tem a China, muito sucesso.